Estão finalizando os detalhes para a transferência do meio-campista Martínez, de 29 anos. O jogador argentino está próximo de se juntar ao Leão, assinando um contrato de três temporadas com o clube tricolor. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Vene Casagrande e posteriormente confirmada pelo GE. O Fortaleza está caminhando para atender ao pedido do América e adquirir, em definitivo, os direitos econômicos do jogador. Martínez tem contrato com o clube mineiro até o final de 2025. Embora tenha despertado interesse de outros clubes no início do ano, incluindo o Cruzeiro, a direção do Coelho recusou as ofertas e descartou a negociação com o rival. O América estava solicitando cerca de 2 milhões de dólares pelos direitos econômicos do jogador argentino. Martínez não teve oportunidades de atuar pelo Coelho em 2024, tendo sido relacionado para apenas uma partida nesta temporada, permanecendo no banco de reservas. Recentemente, o Vasco demonstrou interesse na situação do volante. Contudo, o GE apurou que a proposta de empréstimo feita pelo time Cruz Maltino foi recusada. Inicialmente, o Fortaleza propôs arcar apenas com os salários do jogador. No entanto, essa oferta não foi bem recebida pela diretoria do América nem pelos representantes do meio campista, que também expressaram interesse em uma negociação definitiva. Diante dessa recusa, as conversas entre os dois clubes continuaram. O São Paulo está prestes a demitir seu treinador, Thiago Carpini. E segundo informações, o Tricolor mantém contato com o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda. Recentemente, o treinador negou uma proposta do Tricolor, mas algumas fontes afirma que o treinador mudou de ideia pelo mau momento do Leão. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima. E aí